Cicatrizinho no meu coração, menina, tu deixou isso aqui Mais uma noite de plantão e eu tô aqui sozinho Porra, eu sou acostumado, eu sempre fui assim Eu só vi algo diferente quando te conheci Você quer escutar os outros, tudo que ele diz Não tenho tempo a perder, eu não preciso mentir Aqui no morro, tu sabe como que eu vivo Então não brinca com o amor de um bandido E eu ligo no seu telefone, tu não atende, eu tô bolado Imaginando onde tu tá, menina, eu tô aqui plantado Com a mochila cheia de droga e esse pente lotado Quando tu me conheceu, eu era assim, eu tô ligado Eu sou errado e pra você eu não mereço, entendo Por causa disso você acha que eu sou sem sentimento Sou novo, mas eu tenho muita dor guardada aqui dentro Por você eu tento mudar, mas você nunca tá vendo Eu tô na boca traficando junto com meus soldados Alguns deles estão no céu e outros estão privados Eu vivo no meio da guerra, sangue pra todo lado Nem que seja por um segundo, eu quero estar do seu lado Cheio de ódio nessa porra, eu tô conto com o caô O meus irmão que tá no céu, por que você me deixou? Meu coração tá cheio de ódio, tá sem nenhum amor Eu tô usando muitas drogas, a mim me sumiu Coração menina, tu deixou isso aqui Mais uma noite de plantão e eu tô aqui sozinho Porra, eu sou acostumado, eu sempre fui assim Eu só vi algo diferente quando te conheci Você quer escutar os outros, tudo que ele diz Não tenho tempo a perder, eu não preciso mentir Aqui no mundo, tu sabe como que eu vivo Então não brinca com o amor de um bandido Agora eu tô subindo, eles não vão me parar Eu vou na loja da Nath, menor, eu gasto 10k Eu tô comprando aquilo que eu nunca pude comprar Eu tô sorrindo, mas tenho essa dor no meu olhar Menor, nós somos daqui, dessa rua Daqui vendemos drogas, aqui portamos o ar Mas aqui, nós trocamos tiros aqui, nós perdemos amigo aqui Saudade dos meus irmãozinho, jogador escamozinho Docejo, o mote, o juninho, o bala e o pelado O BF, BD, GZ, nós tá puto e bolado aqui Mano, dá nó do bigodinho, que vai vingar sua morte aqui Eu finge baixo, eu subi, menor, até dá mais que eu te entendi Menor, até dá mais que eu te entendi Eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui